É o mínimo, vamos para o momento mais esperado do dia de vocês, do dia dos namorados. É, voz da consciência, aquele forró do Lula, forró não, a rocha do Lula estava tão bom. Ah, eu canto todos os dias no chuveiro. Olha, a pessoa que fez o Arrocha, eita, uma pessoa danada aqui, a gente pode estar com a maior raiva Você já sai quase dançando lá, 13, e confirma. É o que eu diga. Mas, pegaram para fazer um Arrocha, pegaram assim, e se inspiraram nesse Arrocha, para fazer um jingle para uma pessoa tão carismática quanto o Lulão, que é Henrique Meirelles. Ah, vem de carisma. Quando é? Carisma? Portanto? Henrique Meirelles. Gente, ficou sensacional. Vamos ver. Você é o melhor candidato do Brasil. Eu quero dizer, com muita segurança, presidente, o senhor é o melhor candidato para o país. O senhor tem disparadamente, em relação aos demais candidatos, a condição de ser esse candidato, que a razão deve prevalecer no momento eleitoral. O partido que ele tem como candidato é o partido privilegiado. O Rio Grande do Sul estará com o senhor, sim. O Coriado está orgulhoso de ter o pré-candidato da presidência da República. A bancada está fechada com Meirelles, nosso candidato à presidência da República. Uma candidatura não apenas competitiva, mas com capacidade de gerir o país no momento que nós estamos atravessando. Tivemos mais de 80% da bancada representada presentes nesse debate. Surge um momento de esperança, porque o que nós precisamos dialogar e debater hoje nas eleições nacionais é justamente a economia. Não podemos botar o Brasil em risco, certo? A candidatura de Henrique Meirelles passa a ser um porto seguro, uma plataforma para apresentar para todos os brasileiros. E vai surpreender muita gente. Obrigado. Chama o Meirelles! Extremamente motivacional. Não funcionou nada. Eu até achei que era um vídeo institucional, que tinha aquele H&M no canto, de um hospital municipal. É de uma motivação que me fez... E aquele final dele, gente... Eu dou meu voto e meu coração ao Henrique Meirelles. Portáculo... Olha, gente... Ficou muito bom! Muito bom. Olha, está de parabéns a equipe. Viu? Está de parabéns. PMDB, vocês não jogaram dinheiro fora nesse vídeo. Ó, muito bom. Vamos...